de trânsito, porque a Prefeitura de Piranguinho informou a interdição parcial, pelo menos, de uma ponte no município, Iago. Na verdade, foi confirmado pela Defesa Civil e a Prefeitura conversou com a gente, também afirmou que essa ponte precisava ser interditada. A Defesa Civil disse que essa ponte fica sobre o Rio Sapucaí, no distrito de Olegaro e Maciel, lá em Piranguinho, e foi interditada por conta de problemas na estrutura. De acordo com o comunicado, a ponte apresenta risco de queda após rachaduras. Sendo assim, a partir de agora, só poderão passar lá pelo local veículos pesando até 5 toneladas. A Defesa Civil ainda disse que um engenheiro iria até o local para avaliar a situação da estrutura da ponte e para elaborar um projeto para a recuperação dessa estrutura. A Prefeitura explicou ainda que a estrutura foi feita para aguentar até 10 toneladas, mas alguns veículos não estavam respeitando este limite e estavam passando, comprometendo essa estrutura da ponte. Vale destacar que esta é uma passagem da zona rural de Piranguinho, dos bairros da zona rural de Piranguinho, até a zona urbana e também para quem quer chegar a Itajubá. Os motoristas que costumam passar por este local terão que procurar outras opções, como passar por São José do Alegre ou Santa Rita do Sapucaí. Além disso, a prefeita também lá de Piranguinho soltou um vídeo nas redes sociais falando sobre uma outra importante obra de ponte lá na cidade, que está sendo esperada desde 2020, quando os trabalhos começaram a tramitar lá na Prefeitura, mas somente agora os serviços vão começar. E a Prefeitura ainda explicou que os recursos para essa obra serão divididos entre as duas cidades em que liga essa estrada, Piranguinho e Cachoeira de Minas. Veja. O município vai entrar com a viga e também com mais R$ 174 mil. O município de Cachoeira entrará com R$ 254 mil já depositado, está aqui, o recurso já foi depositado na conta, a empreiteira pode começar imediatamente a obra e irá começar. Então nós queremos apenas justificar para a comunidade dos dois municípios, Piranguinho e Cachoeira, a demora em executar essa ponte devido a todos os trâmites, licitação deserta e agora finalmente conseguimos ter uma empresa que venceu o certame e irá iniciar a ponte. Isso não foi nenhum momento desinteresse da feitura de Piranguinho, como também não foi desinteresse da feitura de Cachoeira, apenas a, como diz a burocracia, né, que fez com que nós atrasássemos essa obra. Então aqui estamos iniciando, iniciaremos essa obra semana que vem e a empresa irá nos entregar, vamos retardar um pouco, talvez se ela entrega apenas no começo do ano que vem, pelo fato de que temos que buscar as vigas em Belo Horizonte e ela só poderá ser retirada após 15 de novembro, o período eleitoral. Nós estamos hoje praticamente a 28 quilômetros de Piranguinho, mas mais perto, a ponte está mais perto do senhor aqui, né, da sua cidade e a comunidade daqui usa, transita, a comunidade transita também, comércio bastante, né, bastante, os sitiantes daqui usam para transportar mercadoria, é uma ponte de vital importância, né. E o prefeito me disse um dia que a dificuldade, o risco que as pessoas correm quando tem que sair na pista para chegar até aqui, principalmente o trator, né, transitando a 459, isso dificulta bastante. Então por esse motivo, essa ponte é de vital importância para as duas comunidades, Piranguinho e Cachoeira. Então se você quer saber todos os detalhes sobre as informações dessas duas importantes pontes lá para o município de Piranguinho e também para a região de Itajubá, entra na matéria que está publicada em nosso site, terradomandu.com.br.